O presidente da Câmara lá também tá alinhado com o governo, não tá? Agora. O Arthur Lira. Cara, é um cara que você tem um diálogo, ele já foi líder enquanto o Jair Bolsonaro foi deputado federal no Partido Progressista, então eles já se conhecem e tem um diálogo. Mas esse cara não é, com todo respeito, esse cara não é safado? Por quê? Porque ele não é condenado de umas paradas aí. Não, ele tem processo. Cara, assim como todos os prováveis presidentes da Câmara, todos que estavam na corrida, tinham, cara. É porque todo mundo é filho da puta. Não, eu também tenho processo lá, a Patrícia Leles tá me acusando, tá lá, processo rolando até hoje, cara. Tá se acusando de quê? Ah, não, não. Não, faz isso não. Tá te acusando de quê lá? Cara, qual é a acusação? Ela... A Raquel Dodd, que era a antiga procuradora-geral da República, ela no mesmo dia, ela colocou, isso em 2018, um pouco antes da eleição, ela colocou no mesmo dia duas denúncias. Uma contra mim, falando que eu ameacei a jornalista, a Patrícia Leles, que de jornalista não tem nada, né? É uma pessoa que eu acredito até que tenha problemas mentais. E colocou o Jair Bolsonaro no processo do oito arrobas do Quilombola. Cara, o meu pai, ele foi dar uma palestra na Hebraica, não sei se no Rio ou em São Paulo. Plateia cheia, devia ter umas, pelo menos, 500, 600 pessoas. Aí ele contando que foi no Quilombro, não sei o quê, conheceu um cara lá, um gordinho, e falou, pô, cara, tá tão gordo aí que nem pra procriar você serve, pô, pés oito arrobas, rá, 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 rá. E deram risada. Um ano depois, cara, a procuradora-geral da República ofereceu uma denúncia do Jair Bolsonaro por essa do Quilombola, e a minha por ameaçar a jornalista. Só que assim, cara, o que a mulher fez? Ela pega o número, e o meu número, um monte de gente sabe, porque são centenas de grupos de WhatsApp que vão colocando a gente. Aí ela, olha só que coincidência, quando eu comecei a ameaçar ela, ela tava aqui com outro celular filmando. Uma posição até estática, assim, parecia até que tava preparado, sabe? Filmando e eu ameaçando ela, uma linguagem que eu não utilizo, num programa que eu nem utilizava, que era o Telegram. Tá, 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 tá. E pronto, deixa o processo lá rolando três anos. Aí você vai no Wikipedia, Eduardo Bolsonaro acusado de ameaçar jornalista. Pô, cara, vou me aproximar desse cara não. O cara é meio sujeira, hein, cara? Pô, bater em mulher, de repente, quem sabe e tal. O cara é agressivo. A esquerda faz isso a todo momento. É tática de assassinato de reputação. Vou te falar, isso inclusive foi a maior pólvora pro Bolsonaro que existiu. Essa porra. Os caras iam atrás de merda pra querer desmoralizar ele, quando o argumento era merda, tá ligado? Cara, o Bolsonaro tem muito argumento bom pra você ir atrás do Bolsonaro, na minha visão. Mas os caras iam só nos mais merda e usavam só os mais merda pra atacar ele sempre. Auxílio moradia pra comer gente. Lembra dessa? Óbvio que eu lembro. Eu que que fez? Foi puta pólvora pro cara. Porque o povo fala, mano, olha os caras lá, tão tentando derrubar ele mesmo por essa merda. Eu vejo que é merda. Mas é, mano, tem como pegar outra coisa, cara. A gente só começou a ter problema depois que o meu pai foi eleito presidente, cara. Se você pegar... Tô te falando, cara. Cara, teu irmão parece que tá metido em treta. Cara, então deixa ele responder. Não, perfeito, perfeito. Mas é a minha percepção aqui, só se não é real. Não é real pra você. Sim, mas deixa ele responder, deixa ele se defender, aí a gente vai ver. Mas sabe qual que é a minha percepção? De leigo. De cara que, porra, não tá... Mas esse é o objetivo deles. Na frente dos bastidores, tá ligado? Não por trás. Parece... Não por trás. Parece que o Bolsonaro teve que tomar uma decisão de, é, ou eu avanço com os meus objetivos patriotas ao máximo, ou eu cedo um pouco e protejo a minha família. Eu senti que ele cedeu um pouco e protegeu a família dele. É a minha percepção. Eu posso estar enganado. Talvez esteja. E qual foi o ganho que a gente teve com isso? Cara, mês passado, mês passado o pessoal tava entrando aí, abrindo uma investigação preliminar na PGR, pra dois apartamentos que eu comprei. O Carlos tá respondendo a investigação, o Flávio tá respondendo a investigação. Aquela história lá que tu comprou, apartamento com dinheiro vivo. Porra, é, 50 mil em um e 100 mil no outro, se não me engano. Tudo, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu tô esperando a oportunidade pra responder a minha defesa preliminar, pra colocar no processo. Eu quebrei o meu imposto de renda e vou apresentar lá. Falar, cara, qual é a discrepância que tem na minha vida, no meu patrimônio? Ah, o cara usou dinheiro vivo. Porra, cara, então criminaliza o dinheiro, acaba com dinheiro vivo e bota só cartão de crédito. É, é porque esse negócio do dinheiro vivo, o cara fala, ah, dinheiro vivo por causa da rachadinha. Cara, vamos combinar? Vamos supor aqui, eu sou o maior filho da mãe que tem, ganhei milhão, rachadinha, seja lá o que for. Você acha que eu ia comprar um apartamento, botar na escritura do apartamento que eu paguei em dinheiro vivo, declarar no meu imposto de renda, declarar pro TSE quando eu venho um candidato? Tem que ser burro. O que o cara do Globo fez quando ele lançou essa nota, que é o João Sacone, que é o mesmo filho da mãe que fez aquela matéria sacana contra a minha esposa, que depois eu explico. O cara chegou e fica olhando as minhas contas, vai lá no TSE, vê que é público. A população não fica entrando no site do TSE, mas ele sabe porque ele tem os caminhos. Aí ele chega lá, e aqui ó, isso aqui pode ter alguma coisa, pode pegar mal publicamente, dá contornos de uma grande coisa e na verdade não é nada. É um fato de 2011, 2016. O meu apartamento parcelado em 35 anos, como todo brasileiro e na Caixa Econômica Federal. Esse aqui é um criminoso que parcela apartamento em 35 anos, porque ele pagou em 2011. É, a galera, normalmente a minha galera até me zoa, fala, caraca Eduardo, que merda, hein? Poxa, vou administrar o teu dinheiro, que tá rodando pouco. Tá investindo em apartamento, agora você tem que botar na XP, no BTG, porque a ação aqui tá... Porra! Aí, é comprar a ação da Petrobras, me falaram que vai dar dinheiro. Agora tem que comprar na baixa. Tchau! Obrigado.